E aí galera, tô aqui pra passar pra vocês algumas dinâmicas e atividades pra você fazer na sua atividade, no seu acampamento, né? Nós utilizamos no Acampa Verão, então tem alguns nomes que a gente usa ali de Acampa Verão, mas você pode estar fazendo uma adaptação pra sua realidade. Nós fazemos o nosso acampamento de férias e também alguma coisa nas atividades. Então fica aí dicas, sugestões pra você usar de início de atividade, nos intervalos ou no final. Aquele tempo que às vezes fica ocioso ali, que você precisa preencher e que às vezes você não sabe o que fazer, você pode estar utilizando uma dessas dinâmicas e atividades pra preencher esse tempo e se divertir com a galera aí, com suas crianças, juniores e adolescentes. Valeu? Levantar o braço. Levantar um braço, levantar o outro, balança a cabeça, vai girando o pescoço, olha para o alto, olha para o sapato, escolha um amigo e lhe dê um abraço. Levantar um braço, levantar o outro, balança a cabeça, vai girando o pescoço, olha para o alto, olha para o sapato, escolha cinco amigos e lhe dê um abraço. E aí você vai aumentando o número de pessoas que podem ser abraçadas.